Mais um fim de semana começando com muitas atrações em Santos e nesta sexta tem o espetáculo Cabaré Foucault com uma estética que percorre os freak shows dos anos 30, os circos antigos e até mesmo o ambiente noturno dos bordéis dos anos 50. Sábado é dia de apreciar a boa música e o cenário lindo da ponta da praia, porque tem chorinho no aquário com Fátima e companhia. O violonista, cantor e compositor Jorge Simas, parceiro e diretor musical de João Nogueira por mais de 10 anos, se uniu com Dido Nogueira, sobrinho e seguidor do sambista, para um lindo tributo que vai ser apresentado no Sesc. Assim como acontece em São Paulo, o projeto Tango na Rua Santos visa levar o tango enquanto música, dança e cultura para locais públicos. Neste domingo tem aula com Luciana Mayumi na Concha Acústica. Para a garotada tem História Sem Tempo que conta o tempo, um espetáculo que se utiliza da linguagem de teatro de bonecos para mostrar que a nossa inteligência e os nossos sentimentos só tem valor e poder quando cada um aproveita melhor o tempo que tem. Então bora aproveitar o bom de Santos. Entre agora no site turismosantos.com e também nas redes sociais para saber tudo o que acontece na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho